Antigamente o médico falava com a gente, pegava na gente, olhava pra gente. Hoje o médico só passando exame, não é nem pra cara da gente, rapaz. Quando é do SUS eu nem vou lá, que eu sei que é buscopan, que pá. Só é buscopan e diz assim, beba água, beba água, é uma virose, beba água, ah pá, merda. Antigamente o médico não, o médico era quase um milagre. Tanto o médico era tão... o povo tinha fé no médico do interior. O doutor Expedito Reco, que escreveu Vaqueiro Visconde, chegou no necrotério do Hospital de Oeiras, tinha três cadáveres, ele mandou enterrar. Estava enterrando, tinha um vivo. E o cara estribuxou, eu tô vivo, eu tô vivo. O corveiro lascou a pá na cabeça deles. Cala a boca, quer saber mais do que o doutor Zé Expedito? Terror vivo ali. Na minha cidade, o doutor Bandeira, ele bebia muito, ele viajava muito. No dia que o médico viajava, o farmacêutico era quem consultava. A mulher teve uma inflamação vaginal, o farmacêutico passou vinagre. Uma coisa absurda, era uma filha jogando e outra soprando. Aquilo arde eternamente. Quando o médico voltou, ela disse, o farmacêutico, seu Antonino, passou vinagre. É bom? O doutor Bandeira disse, eu acho que é. Porque isso cru já é bom? Imagina temperado. Podia ter botado umas rodelas de cebola também. Obrigada.